E não, uma voz é que falava forte, Aconteceu a traição No fim de morrer, mas na cabeça de amor Hoje quase o presente humano, Todos cantem seu amor Ele vai dormir, Ele vai dormir, Camara Ele vai dormir, Camara Ele vai dormir, Camara Eu, eu sou do tempo, Como o tempo da sua vida Todo tempo pra você pra mim, Todo tempo pra você ver Mas o presente é Todo tempo no pai, amor Todo tempo pra você a voz Todo tempo pra você cantar Todo tempo pra você ver Eu, eu sou do tempo pra você ver Todo 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 tempo pra você ver Eu, eu sou do tempo pra você ver Eu, eu sou do tempo pra você ver Todo tempo pra você ver Todo tempo pra você ver Eu sou, eu sou, eu sou no tempo do cara E eu sou, eu sou no tempo do cara